Música 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 Não deixei ser no meu efe Volta a outra que é chorrada Não quero outra vida não Fiquei perder a fantasia E não me quis ir A coragem é piranha Sai da chave! O que é isso? A risa dele foi minha mente, agora eu não te liza assim Eu soube! Eu não vou ouvir! Eu não quero outra vida, não Só não vou ouvir o filme de récordas Agora eu vim em viragem de jovem É a tua chama Que mora com a sua chama Para vir Para vir Para vir Para vir Para vir Agora eu virei Que gostas do livro Vamos gostar Esse foi bem Começar